Bom dia a todos. Declaro aberta a sexta audiência pública da Comissão de Saúde com o tema O impacto social do cigarro eletrônico da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, no estado do Rio de Janeiro. Agradeço a presença da deputada estadual delegada Marta Rocha. Doutor Alexandre Pinto, presidente da Comissão de DPOC da Sopterge. Agradeço a presença da doutora Margarete Dalcomo, presidenta da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Gostaria de aproveitar a oportunidade de dizer, doutora Margarete, que eu fui secretário de Saúde do município de Resende durante cinco anos, durante a pandemia, inclusive. A senhora foi um farol para a gente, um conforto e um modelo de comportamento de como um cientista, como um profissional de saúde no Brasil, precisou se comportar naquele momento. Então, estou muito honrado de estar aqui compartilhando esse dia com a vossa senhoria. doutor Leão Nascimento, pesquisador da Firjan. Doutor Rogério Rufino, pesquisador, professor e pneumologista da UERJ, grande amigo, obrigado pela presença. Gustavo Sammartin, presidente da CDD, Crônicos do Dia a Dia. Eu acho que o tema dessa audiência de hoje chega numa boa hora, deputada Marta Rocha, a senhora e outros deputados aqui dessa casa, deputado Rosenberg Reis, deputado Ártila Nunes, deputado Daniel Librelon, tem tomado iniciativa de propor matérias legislativas para tratar desse assunto. É no momento que a gente percebe que o cigarro eletrônico está proliferando a presença dele no nosso país, apesar da proibição da Anvisa desde 2009, que a gente vê na prática, que o uso hoje é indiscriminado na nossa sociedade, a gente percebe esse crescimento, principalmente entre os jovens, o que acaba sendo uma jamela para o ingresso no tabagismo, e com muito desconhecimento, com muita falta de informação. Tem muita gente que hoje ainda acha que o cigarro eletrônico é só vapor de água, quando, na verdade, tem um monte de substância que a gente não conhece, que, na maioria das vezes, o consumidor não sabe o que está consumindo. E o objetivo aqui hoje é a gente entender e conhecer as informações mais recentes que a gente tem sobre esse tema, sobre os malefícios que o cigarro eletrônico causa na população, e entender de que forma a LERJ pode se posicionar e pode contribuir com esse desafio da nossa sociedade atual. Eu queria passar a palavra para a deputada Marta Rocha, para fazer uma saudação inicial, e logo, na sequência, eu passo para os demais convidados. Bom, bom dia a todas e todos. Eu quero aqui cumprimentar o presidente da Comissão de Saúde, o deputado Tandio Vieira, cumprimentar a nossa queridíssima doutora Margarete Dálcomo, e, em nome dela, cumprimentar todos aqueles que estão presentes hoje para discutir esse tema tão importante. Mas eu queria fazer um retorno no tempo para lembrar o dia, exatamente, o dia 6 de março de 2020. Porque, no dia 6 de março de 2020, essa casa realizou um grande encontro, um grande debate, e foi uma articulação feita também com o Congresso Nacional, com a participação, inclusive, do deputado Tandio, do deputado Dr. Luizinho, que é nosso deputado aqui do Estado do Rio de Janeiro, e que, naquela ocasião, estava à frente da comissão temática que cuidava das questões da saúde no Congresso Nacional. E nós tivemos, naquela ocasião, a oportunidade de receber alguns pesquisadores, e a doutora Margarete foi uma delas, e eu me lembro, assim, esse dia volta de uma forma muito frequente à minha memória, porque nós estávamos, na verdade, ainda tentando entender o que seria a pandemia da Covid-19. E, naquele momento, por ser também uma integrante, uma pesquisadora com vínculos internacionais com a Organização Mundial da Saúde, a doutora Margarete nos disse, olha, lamentávelmente, em breve, a Organização Mundial da Saúde vai decretar a pandemia da Covid-19. Isso aconteceu exatamente no dia 11 de março, e no dia 16 de março, o Estado do Rio de Janeiro decretou aqui o isolamento social. E, naquele tempo, e eu quero pedir desculpas ao deputado Tandi, não por estar fugindo do tema, porque eu acho que o conflito que a gente viveu ali é fruto de uma doença respiratória, então, acho que, de alguma maneira, esses temas se juntam. E aí, quero lhe dizer, doutora Margarete, que cada vez que eu li um trecho lá de Um Tempo Para Não Esquecer, que é o seu livro, que retrata com muita verdade, com muita sensibilidade aquele doloroso momento, eu me reportava todos aqueles momentos que nós vivemos a partir de março de 2020. E, no tema que nós trazemos hoje para esse debate, é um tema também tão nocivo quanto aquele que discutimos durante a pandemia da Covid-19. Nós estamos falando aqui de um uso, majoritariamente, por população jovem, de uma nocividade que nós pouco conhecemos, porque nós não conhecemos, como bem disse aqui o deputado Tandi, nós não conhecemos as substâncias que são ali colocadas, um equipamento, um instrumento, seja lá o que for, que a gente possa dizer, que causa uma dependência muito mais rápida do que o próprio cigarro. E, por outro lado, da mesma forma que hoje aqui nessa casa nós tratamos os crimes cibernéticos numa CPI presidida por mim, nós também estamos vendo a prática de crimes também cibernéticos, porque a venda majoritária disso é através dos meios virtuais. Então, esse território da internet, que é um território livre e pouco ainda monitorado, é, na verdade, um território que é mais danoso ainda para a juventude, que hoje tem a autonomia de gestão desse território e adquire esse produto sem um pouco de controle dos pais. E, quando os pais se apercebem, nós temos aí uma juventude que já está envelhecida, uma juventude que está aí com problemas de saúde tão graves. E aí, apenas para já concluir, o nosso projeto de lei, que é o projeto de lei 612 de 2022, e só para entender um pouco o quanto é sensível a tramitação de um projeto nessa casa, porque a gente não tem dúvida de que isso aqui é algo que está na agenda contemporânea. Ele foi dado entrada no dia 30 de maio de 2022, e, infelizmente, a gente não conseguiu trazer esse projeto à pauta. Então, quando o deputado Tandes teve essa iniciativa de apresentar essa audiência pública, eu acho que é extremamente importante, seja de quem for, seja meu, eu acho que o meu foi o primeiro, deputado Tandes. E aqui tem uma questão de antiguidade, como diz lá na minha instituição, a antiguidade é posto, o primeiro projeto que é apresentado, ele ganha a precedência. Mas, seja lá de quem for, até porque a gente vai abrir com a autoria, se for o meu, se for do deputado Rosenberg, do deputado Daniel Guerreiro, ou seja lá de quem for, o propósito é que a gente possa pautar e possa determinar a proibição, não só da produção, da importação, da comercialização e da publicidade desses dispositivos eletrônicos. Então, desculpe se eu me estendi, mas é muito bom a gente estar podendo, na Comissão de Saúde, estar fazendo essa bela discussão e ter aqui, com certeza, enriquecido pela fala de todos os nossos convidados, de debater de uma forma muito profícua esse tema que alcançou, sobretudo, a nossa juventude. Muito obrigada. Obrigado, deputada Marta. Eu fiquei feliz de encontrar a vossa excelência na sexta-feira, na minha região. Fiquei pensando que a senhora ia conseguir dar uma descansada, uma relaxada, mas, depois, quando eu vi seu Instagram, vi que a senhora passou em oito municípios nesse final de semana. Então, acho que não deve ter tido tempo nenhum para descansar. Vou passar a palavra ao doutor Alexandre Pinto, presidente da Comissão de DPOC da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Tandio Vieira, deputada Marta Rocha, meus colegas aqui de mesa. Quando a deputada estava falando sobre a antiguidade e o posto, eu logo fiquei aqui com certa emoção, porque, se for falar em antiguidade aqui, eu certamente seria um dos mais veteranos na hierarquia e lutadores na luta anti-tabásica. Me lembro bem, nos idos de 1978, só para ilustrar os ilustres presentes nessa mesa, eu ainda um jovem professor, a minha tese de mestrado foi estudo dos fluxos respiratórios de jovens sadios, fumantes e não fumantes. Então, isso nos idos de 78, 76, 78, que data, não desta época necessariamente, mas as preocupações de todos nós em relação a uma endemia. Qual a endemia? A endemia do tabaco. Nós estamos agora com uma nova versão, o Lobo em Pele de Cordeiro, que é a versão do cigarro eletrônico, mas nós vamos ter que também nos defrontar simultaneamente com essa questão e com aquela outra questão que nos assola muito. Eu coloquei aqui os diapositivos que eu queria projetar, não sei como fazer, são pequenos diapositivos, só para introduzir o assunto que serão debatidos aqui pelos colegas. Obrigado. Obrigado, Gilberto. É a LERJ 2023, que é o meu. Eu, por outro lado, acho muito importante essa iniciativa, que a gente discuta. Mas devo até antecipar que as iniciativas são importantes, mas nós precisamos avançar, além da discussão, sobre o que fazer, como enfrentar. Você vê, hoje nós temos aqui no país um produto que é proibido e que é vendido, que é consumido, só aí na Zona Sul, na Dias Ferreira, estão lá vendendo a granel. E na praia, em tudo quanto é canto, vende delivery, se entrega iFood, vai e entrega também isso. Então, isso é uma questão que precisamos tomar uma decisão em relação a esse aspecto especificamente. Em relação ao tabaco, por outro lado, há legislação que proíbe que se venda cigarros a crianças com uniforme escolar. Se vende, se compra. Então, nós estamos convivendo com uma série de medidas já existentes e com uma impossibilidade de a gente estancar, de uma certa maneira, esse acontecimento que estão nocivos... Doutor Alexandre, se o senhor me permite só uma partezinha aqui? Fica à vontade, deputado. Só para fazer um comentário na linha do que o senhor falou, o engraçado é que as pessoas... A gente incorporou na nossa cultura a proibição de fumar o cigarro convencional em locais públicos. Por exemplo, quando a gente vai assistir um jogo no Maracanã, você quase não vê ninguém fumando, ao lado das outras pessoas. Mas, na terça-feira passada, eu fui levar meus filhos para assistir o jogo do Brasil e a Argentina. Eu quase não consegui assistir o jogo de tanta gente em volta de mim fumando o raio do cigarro eletrônico. Mas as pessoas acham que o cigarro eletrônico pode fumar perto das outras, que não incomoda. Então, ainda tem mais esse aspecto ainda que está prejudicando. Desculpe interromper a vossa senhora. Não, não, é exatamente isso. E com o beneplácito de todos. Não é um produto proibido. Proibido. Não pode ter que... Não sei se essa é a solução, mas, de qualquer forma, você pode vender um produto que é proibido. E, por isso, nós vamos convivendo. Aí está a nossa pauta de hoje. Eu quero saudar mesmo essa iniciativa, que isso é muito importante, porque, permanentemente, essa questão em debate... Pode passar o próximo aí, por favor? Eu intitulei essas pequenas... Essa pequena introdução em tabagismo e suas consequências. Porque é disso que se trata. A doença pulmonaral positiva clônica é uma expressão do tabagismo na parte respiratória. Da mesma forma que ele poderá se expressar do ponto de vista cardiovascular. E o vapor, o dispositivo de cigarro eletrônico, vem na tentativa de substituir a exitosa campanha brasileira do abandono do tabaco. Com expressivos resultados, celebrados mundialmente. E que nós conseguimos reduzir de forma importante, aqui do meu lado, o Alexandre Milagres, que há muito tempo trabalha com isso, e que dará o seu testemunho de que isso é uma exitosa campanha. No entanto, como se fosse um fênix, no mau sentido, renasce a questão da oferta de consumo de drogas inaladas. Está aí, nesse diapositivo, que vocês estão vendo, o resultado final de um paciente que fumou e que tem enfisema pulmonar, essas bolhas aí, e leva um sofrimento importante. Pode passar o próximo, por favor. Então, essa é a nossa, os nossos colegas. Eu estou aqui na condição de substituir a professora Mônica Flores, que é a presidente da Sociedade de Pinojia do Estado do Rio de Janeiro, e pediu-me que a substituísse, já que coordena a comissão de DPOC. Eu mesmo sou professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro e dirijo, nesse momento, o Instituto de Doenças do Tórax. Após essa introdução, a professora Margarete vai fazer a sua exposição, em seguida, o professor Rogério Rufino, professor titular da UERJ, e, em sequência, o doutor... Houve um invertão da ordem, o doutor Rogério Rufino falaria em segundo lugar, e depois o colega Leão Nascimento, pesquisador da Firjan, e, por último, salvo o melhor juízo, não é do Gustavo São Martim, do Centro de Diagnóstico e de Tratamento. Pode passar o próximo? Pode passar, esse é o do LTP. Eu sempre coloco isso aí, sabe, pessoal? O senhor é assim, o que essas pessoas aí têm em comum? Todo mundo olha, todo mundo pintando um cigarrinho. Sabe o que eles têm de em comum? Pode passar o próximo. É a possibilidade de se tornarem pacientes portadores de doenças pulmonais obstitivas cônicas. Esse aqui é o caminho. Aí começa com o consumo do tabaco e vão terminar, tristemente, nesta condição. Pode passar o próximo? Isso afeta, esses dados são atualizados quase que dia a dia. 210 milhões de pessoas, 3 milhões de mortes, é previsto que se torne a terceira causa de mortalidade global em 2030. Os custos associados à DPOC grave são, por óbvio, 17 vezes maiores quando comparados aos portadores do DPOC leve, quanto mais grave, maior o consumo e quem paga somos nós, a sociedade brasileira, dessa ou daquela maneira. Maiores custos, os tratamentos das suas exacerbações, das suas agudizações, das suas crises, principalmente decorrente das hospitalizações. E os custos indiretos, perda da produtividade, que acredito que será tocado para os colegas que me sucederão, decorrente dos sintomas. E não está listado claramente aí a perda afetiva, o sofrimento que essas doenças todas podem causar a quem delas é portador. A perda de produtividade, a perda da autonomia e as imunas e as outras deficiências dela decorrentes. Pode passar o próximo? Isso tem um impacto importante do ponto de vista de mortalidade, progressivamente, como vocês estão observando aí, dados do SUS. Pode passar o próximo? E também, as internações, aí, 2008 a 2018, mostra uma tendência a maior desses acontecimentos importantes com impacto de forma importante. Devo dizer que se nós tivéssemos um acesso adequado à medicação, além de evitar que é a principal causa, nós podemos reduzir muito esses cursos que estão sendo aqui postados e que se expressam em qualquer área do conhecimento, em qualquer área que a pessoa trabalha, esteja trabalhando, esteja na escola, isso vai se repercutir de forma importante. Pode passar? E o cigarro, como sabemos, tem centenas de produtos que podem fazer maior saúde. Ainda não conhecemos todos que são utilizados nos cigarros eletrônicos. E é uma experiência em ânima nobre, tanto um quanto o outro. se coloca em uso substâncias que são possivelmente, potencialmente, danosas à saúde e deixamos fluir assim, para que possa. Mas não há, não estamos claramente sabendo se isso pode dar DP ou sim ou não. E nós vamos com isso, deixando que as pessoas consumam. Além do que, esse consumo dessas substâncias têm precocemente mostrado que são, talvez, capazes de mais precocemente levar a danos importantes à saúde. Pode passar o próximo. E aí, chegamos aí ao vapor. Eu tirei isso do site da nossa SBPT, que é o que o deputado encontrou ao for assistir lá o Brasil e a Argentina. É o que hoje nós encontramos. Eu peguei ontem, pode passar o próximo, no Google. Então, tem aí, venda, o rei do vapor, vendendo e propõe se entregar, e ser passo próximo. E dá os mais variados tipos de possibilidade, etc. Isso está nas redes. Esse aqui é o desafio. Pode passar? E nesse desafio, nós temos que saber o que fazer e como fazer. São agravos de saúde evitáveis, boa parte dessas condições que eu mencionei inicialmente poderiam ser claramente minimizadas se todos, por exemplo, não fumassem, que foi o répto que a Organização Mundial de Saúde lançou há 20 ou 30 anos atrás. Aposentadorias precoces, mortes evitáveis, precisamos de uma legislação que efetivamente seja cumprida, uma fiscalização e acesso ao tratamento. De modo que, com essas palavras iniciais, eu abro, em nome do deputado, o debate dessa audiência pública de saúde sobre o DPOC, o tabagismo, o DPOC e os cigarros eletrônicos. Não sei se passo agora a palavra a Margareth, se o deputado nos permite aqui a nossa musa inspiradora. Obrigado, doutor. só registrar a presença da Heralda Ferreira e do Samir Ferutti, representando a Secretaria de Estado de Saúde. E passo a palavra à doutora Margareth, presidente da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, para falar sobre os cigarros eletrônicos, mitos e verdades. Muito obrigada, deputado, pelo convite. É uma honra estar aqui com a minha companheira de reflexão social há muito tempo, a deputada Marta Rocha, meus amigos, muito queridos e colegas aqui ao meu lado. E eu queria fazer alguns comentários históricos, deputado de início, sobre o racional e o que gera nós estarmos aqui discutindo isso. Eu acho que a primeira reflexão que temos que fazer é de natureza filosófica, mas filosófica no sentido prático. O que é que levou a indústria tabageira a conceber algo tão nocivo e tão bem feito e destinado a um público especificamente etário de jovens no mundo inteiro. Esse fenômeno não é só um fenômeno brasileiro. Hoje, há 81 países que regulam, mais ou menos, a questão do cigarro eletrônico. Ora, nós sabemos que existe no mundo um bilhão e trezentas milhões de pessoas que fumam tabaco de alguma maneira. Mas o Brasil é um país exemplar, senhores, para aqueles que não sabem. nós, eu tive a oportunidade e a honra, deputado, de muito jovem, recém-formada, me permitam não declinar há quantos anos, ser a primeira secretária da Comissão Antitabásica do Ministério da Saúde, onde haviam grandes luminários da ciência brasileira e um representante da indústria tabageira, da Abifumo, que era o doutor Nestor Jost, com quem nós tivemos muitas discussões, inclusive, sobre a destinação do terreno que planta tabaco. O terreno que planta tabaco não nasce nada mais. Não pode plantar úcula nem tomate, porque não vai nascer. Ele está absolutamente degradado. Então, é um terreno que só nasce tabaco. E nós sabemos que temos 157 mil mortes diretamente ligadas. Porém, então, o que fez isso ser engendrado? Foram, sem dúvida nenhuma, as políticas de redução de tabaco e regulação do uso tabaco no mundo inteiro. Nesse sentido, o Brasil é um país muito vitorioso. Nós reduzimos de 40%, 39, alguma coisa de fumante na população brasileira, deputado Tandi, para menos de 10. Temos hoje 9,5% de cigarros convencionais. E isso resultou em que hoje nós estamos detectando e investindo recursos para a detecção precoce de DPOC. Nesse momento, nós estamos numa luta, inclusive, para passar os medicamentos de DPOC para as farmácias do SUS e para as farmácias populares, capitaneando essa discussão. Mas isso trata o fim da linha. O que nós queremos é impedir aquilo que nós já estamos vendo com muita, digamos, consternação, que é a legião de novos dependentes da nicotina que nós estamos criando. os cigarros eletrônicos ou todo o dispositivo de tabaco aquecido, como nós chamamos, quaisquer que sejam eles, na aguilé, eles têm uma concentração de nicotina muitas vezes superior ao cigarro convencional. e eles têm na sua composição centenas de substâncias das quais nós conhecemos alguma, e eu diria assim, só para citar, o propileno glicol, que é uma substância que, quando entra em combustão, é cancerígena. E tem todos esses vapors, sejam os mais glamurosos, como um batom ou um pendrive ou uma canetinha, eles são feitos de forma glamurosa para que a nossa juventude gregária, que é por natureza, porque todos somos quando jovens, e é bom que assim seja, se una fumando isso. Então, o Brasil também foi pioneiro de novo, o deputado Tand, a deputada Marta Rocha, em 2009, quando fez uma regulação e disse em território nacional é proibido comercializar qualquer produto de tabaco aquecido, qualquer um. Ora, essa legislação foi ratificada em 2022, quando foi feita uma nova, cesarou, uma nova norma da Anvisa, em que isso foi de novo ratificado, e agora, nesse momento, considerando que, a despeito dessa proibição, entra uma quantidade enorme contrabandeada no Brasil, e o senhor sabe perfeitamente que se compra na praia, vende com mate, em qualquer lugar. Enfim, só não se vende nos lugares formais, mas hoje você vai almoçar em um restaurante na Zona Sul e passa uma menina vendendo cigarros eletrônicos e lhe oferecendo nas mesinhas, na calçada, todos nós vemos isso. Então, os danos, a Firjan fez um levantamento que será certamente aqui comentado, a impecável, do qual nós, como sociedade de pneumologia, não participamos desse levantamento, mas apoiamos e chancelamos e publicamos e demos toda a dimensão necessária, a impecável, mostrando que há 13 mil pacientes portadores de DPOC no Brasil, 13 milhões de portadores de, perdão, de portadores de DPOC de algum grau no Brasil. Ora, deputado, nós estamos somando a esse número enorme de pessoas que tem um custo para a saúde, então, o que é que hoje está ocorrendo? Há vários projetos de lei e o mais escandaloso, a meu juízo, é o da senadora Soraya Tronick, que propõe uma regulamentação e ela chama de regulamentação aquilo que já existe, que já é regulado o que é proibido. Então, se a vigilância sanitária ou a fiscalização ou a justiça ou a polícia não são capazes de impedir o contrabando, lembrando, em parênteses, que nós incineramos no ano passado 22 mil toneladas de cigarros contrabandeados convencionais no Brasil. E isso, ao ser feito com cigarros eletrônicos, deputado, trará uma condição mais agravante ainda que talvez ninguém tenha pensado. eles são altamente antiecológicos, eles poluem o meio ambiente. Eles são de plástico, eles são de alumínio e eles são jogados fora no meio ambiente. Então, eles são mais poluentes do que guimba de cigarro, que nós já sabemos que é uma desgraça nas nossas praias, etc., etc. Então, o que nós queremos é que, nós fizemos, em última análise, manifestações pela sociedade. Eu sou membro titular da Academia Nacional de Medicina, nós propusemos a academia, a academia encaminhou, inclusive, aos órgãos responsáveis dois documentos, manifestando a posição da Academia Nacional de Medicina a favor da manutenção da regulação e instando os órgãos responsáveis a maior fiscalização. Nós, hoje, já estamos, qualquer um de nós aqui presentes nessa mesa, já estamos atendendo adolescentes de 16 anos, de classe média, os que eu vi, pelo menos, de classe média alta, que fumam nos banheiros dos colégios, porque é proibido na sala de aula, mas ninguém tem fiscalização, e com manifestações pulmonares, como se eu estivesse olhando uma tomografia de uma pessoa de 90 anos fumante. Então, em última análise, nós estamos criando uma legião de novos dependentes de nicotina e uma legião de pacientes que vão ter enfisema pulmonar e outros danos, não aos 70 anos, como nós estamos acostumados a tratar, mas aos 30 anos, porque eles começam a fumar ainda como crianças. E há muitos pais que também são jovens, são pais de 40 anos, e que também acham engraçado, tem filmes mostrando isso. Então, hoje, há, nos Estados Unidos, 70 mortes declaradamente declaradamente pela doença causada pelos VAPERS, que já tem o nome assumido pela OMS, que se chama EVALI, houve 22 mil internações decorrentes de insuficiência respiratória, que não foram a óbito, mas que foram internadas nos Estados Unidos, são dados formais publicados pelo FDA. Então, essa situação, seguramente, deputado, será emulada no Brasil. Eu não tenho dúvida disso, não tenho nenhum otimismo. Então, nós, como médicos, como sociedade de especialistas, como sociedade civil brasileira, temos o dever, e o parlamento tem o dever, de pensar que, em última análise, qualquer arrecadação maior de impostos, qualquer regulação, ou impedimento, ou, enfim, ou geração de empregos, que a autorização de fumar esses dispositivos se faça no Brasil, qualquer matemática da saúde lhe provará isso, deputado. Ela é, seguramente, muito menor do que os gastos que serão feitos para manter um paciente portador de DPOC grave, com oxigênio domiciliar, com milhões de consultas médicas, uso de medicações inalatórias e outras medicações, além de tirá-lo do mercado de trabalho para a Cosmed. Então, essas são preocupações que não são só senso estrito de natureza médica, são preocupações de natureza social. O Brasil é um país que envelhece a sua população e é uma razão a mais, não fora por nenhuma outra, que nós temos que proteger a nossa população jovem, porque eles são aqueles que, teoricamente, deverão cuidar de nós no futuro. Então, essa reflexão inicial, deputado, eu faço de maneira muito veemente, nós vamos participar presencialmente da próxima reunião da Anvisa, agora, dia 1º de dezembro, que vai haver, na Anvisa, que vai definir, ela não é uma reunião definidora, mas ela vai votar se vai ou não se abrir uma nova consulta pública para a liberação disso. O que já é uma... Nós estaremos lá para pedir que não seja aberta essa consulta pública em nome de um exercício democrático que, nessa situação, a meu juízo, não cabe mais, é extemporâneo, é inoportuno, e nós estaremos lá para levar essa posição. Então, eu lhe agradeço muito a oportunidade de me manifestar em nome dos 4 mil pneumologistas brasileiros que eu aqui represento. Muito obrigada. Obrigado, doutora Margareth. Eu acho que já surge o primeiro encaminhamento, deputada Marta Rocha, se a gente pudesse fazer uma manifestação formal da Comissão de Saúde, encaminhando para a Anvisa até o dia 1º também, para colocar uma posição contrária, que seja reaberto qualquer tipo de discussão para alterar a norma vigente, eu acho que é tentar colocar peso nessa discussão e ajudar. Vou passar a palavra ao Leão Nascimento, pesquisador da Fijan, agradecendo muito a sua presença aqui hoje. Bom dia a todos. Obrigado, deputado. Obrigado, deputada Marta, pela oportunidade de falar aqui com vocês hoje. Eu queria muito aproveitar a fala da doutora Margareth, porque, quando a gente pensa em saúde, no geral, a gente tende muito a associar a saúde com uma coisa autocontida, uma coisa que acontece no posto de saúde, que acontece na farmácia, que acontece no consultório e que não acontece na vida da gente. Mas, pelo contrário, a saúde, ela atravessa todas as camadas e a vida social, a vida produtiva é mais uma dessas. A gente fez um estudo em 2022, que terminou recentemente, onde a gente buscou avaliar os impactos da DPOC a nível nacional, entendendo como que essa doença afetava internações, óbitos, acesso à saúde, mas também em termos de produtividade, dias de afastamento, afastamento de precoce e outros fatores associados. Eu vou só pedir para projetar aí, vou tentar bem brevemente apresentar esses dados para vocês, mas são dados alarmantes e que mostram a urgência de a gente olhar para essas doenças como uma questão não só de tratar pessoas, mas de tratar a nossa sociedade como entidade produtiva. Pode passar, por favor? Primeiro, eu queria agradecer alguns parceiros que executaram o projeto aqui com a gente, um deles aqui do nosso lado, o Gustavo São Martins, da nossa CDD, mas a gente teve o apoio da BRAF, da Beringue Ringo High, da SBPT e também da Associação Brasileira de Asmáticos, embora a gente esteja falando de DPOC, foi uma sociedade que apoiou bastante a execução desse estudo. Pode passar, por favor. A pergunta-chave desse trabalho foi o seguinte, o que a gente perde, não só a nível individual, mas a nível social também, quando a gente não cuida da DPOC da melhor maneira possível. Toda pessoa, ela tem pelo menos três facetas, a faceta pessoal, onde ela tem as próprias ambições e desejos de viver na sociedade, executando os seus melhores objetivos, exercícios, tentando se especializar e assim por diante. Ela tem uma faceta familiar, como pai de família, como filho, como mãe, como parente, em que ela exercita isso na sua vivência social e ela tem também a vida profissional dela, como ela executa as atividades para trazer valor para a sociedade, para trazer o sustento para a sua família. E, pode passar, por favor? E, quando a gente fala da DPOC, a gente está falando de um problema que é super complexo. A gente não está falando de uma única coisa que simplesmente uma única solução resolva. A gente está falando de um problema extremamente complexo que demanda de várias visões para a gente entender as possibilidades de abordagem, possibilidades de solução que a gente tentar sanar esse problema. A gente passa aqui por pelo menos quatro grandes possibilidades de perdas que vão desde das questões associadas às redes de saúde, à garantia, ao acesso que o SUS prevê. A previdência, a gente tem um sistema de seguridade social muito útil e muito nobre, mas como é que a gente consegue sustentar esse sistema de previdência considerando uma doença que é debilitante, que é a DPOC? A associação com a produtividade e, por último, a perda pessoal dessas pessoas que é literalmente intangível. Pode passar, por favor. E aí, quando a gente fala dos tipos de custos que a gente observa, a gente tem, óbvio, o custo com internação, a gente tem o custo com medicamento, o tempo dos profissionais gastos, mas a gente tem também, quando uma pessoa está internada e ela está exacerbada dessa DPOC, um afastamento temporário da força de trabalho de uma pessoa que não está lá no hospital porque ela quer. Ela está lá porque ela gravou e eu também aproveito a fala do doutor Alexandre por uma questão completamente evitável. A gente poderia ter evitado esse evento se a gente tivesse tomado ações muito antes daquela exacerbação. E aí, isso, consequentemente, a pessoa envelhece, a sociedade envelhece. A gente tem na DPOC uma escala de 1 a 4, que é a escala de Gold, que diz o grau de incapacidade da pessoa. Imagina você envelhecer perdendo a capacidade de subir escada, de caminhar 100 metros, de poder falar e andar, que são coisas que a gente considera como garantido por conta de uma doença que, mais uma vez, reforçando, é completamente evitável. Pode passar, desculpa. O nosso trabalho, ele teve uma abordagem bastante interessante que alavancou os nossos dados públicos do Sistema Único de Saúde para entender como é que essa doença afetava aqui o nosso país. A gente partiu de dados do TabNet, que é o Sistema de Informações do SUS, pegando informações do Sistema de Informações Hospitalares, o SIEH, e Sistema de Informações de Mortalidade. Adicionalmente, a gente também pegou dados do INSS e dados do IBGE para fazer correções populacionais, de IDH e assim por diante. Essa sopinha de letrinha toda que a gente constrói, ela serve para fazer uma grande análise de Big Data que permite a gente entender não só quais são os impactos sociais, os impactos econômicos da DPOC no país, mas aonde eles estão. E isso é bastante importante para a gente entender como que a gente pode agir de maneira mais assertiva. Pode passar, por favor. nessa sopa, a gente olhou para o SID J44, que é o SID específico da DPOC e toda a sua família de SIDs associados, e a gente entende que em 2020 aconteceu um evento muito importante que foi a pandemia. Então, a gente fez um recorte que olhou três anos pré-pandemia e três anos pós-pandemia, para entender quais foram os impactos associados a essa doença. E a gente usou ali de algumas tecnologias de IA e TI para poder elaborar esse entendimento. com essas tecnologias, pode passar o slide, a gente avaliou mais de 74 milhões de registros. Então, assim, é algo que, a nível individual, é muito difícil de fazer, mas que, felizmente, com essas abordagens, a gente consegue dar um valor representativo e estatístico muito grande para os nossos dados à vontade. Pode passar. E aí, olhando primeiro para a rede de saúde, o que a gente encontra? Pode passar. Como a doutora Margareth mencionou, a gente percebeu no estudo que existem diversas estimativas, é um valor bastante discutido, inclusive o Platino foi um dos últimos grandes estudos epidemiológicos, ele é de 2008 a 2009, então esse número certamente pode ter aumentado, mas as estimativas mais conservadoras colocam esse número em 13 milhões de pessoas. E aí, como bom fluminense, bom carioca, eu sempre tento comparar isso em unidades de maracanães. Dá pelo menos uns mil maracanães cheios aí, com 60 mil pessoas lotadas. Então, assim, como a doutora colocou, é uma legião de pessoas que são afetadas por essa doença. E ao mesmo tempo, pode passar, por favor, é uma doença que é quase nunca diagnosticada precocemente. É uma doença que quase 70% dos casos são diagnosticados em níveis mais avançados, onde a pessoa já tem uma perda funcional importante. E mesmo aqueles que são diagnosticados têm dificuldade de alcançar o tratamento por conta de entender os sintomas e entender que está saindo do caminho habitual da doença dela. Pode passar. E aí, quando a gente olha para a DPOC, pode passar que tem uma animação, peça desculpas, a DPOC no mundo inteiro é a terceira principal causa de morte no mundo inteiro. No país, ela é a segunda causa, se eu não me engano. Então, a gente está falando de uma doença que, confesso que, para muito para vocês aqui, quando eu falo DPOC, a reação natural é DPOK, é uma doença que as pessoas não associam, como diabetes, hipertensão, e que mesmo assim é a terceira causa de mortes mundiais, mesmo antes da pandemia. Então, assim, é assustador esse fantasma que circula à nossa sociedade. Pode passar. E aí, a gente tem um desafio muito grande. Primeiro que, além de ser uma doença desconhecida, pouco diagnosticada e complexa de tratamento, a gente tem distribuições geográficas que complicam as características do acesso à saúde nessa doença. Como a doutora colocou anteriormente, são 4 mil pneumologistas aqui no Brasil. E a gente tem uma população de 210, 215 milhões. Como é que a gente consegue levar o atendimento de qualidade e a atenção de saúde de qualidade para essas pessoas? Quando a gente fez uma avaliação em relação ao número de profissionais pneumologistas per capita aqui no país, notem ali no gráfico que está projetado que a gente vê uma distribuição majoritariamente demográfica, densitária, onde as populações que têm mais médicos pneumologistas são as que têm maior população de fato. E isso acontece em determinadas regiões, como a região norte e alguns estados da região nordeste. A gente tem populações que têm muita dificuldade de alcançar um profissional, porque é um profissional muito raro. Quando a gente fez o levantamento, e felizmente eu soube que mudou recentemente, a gente tinha dois pneumologistas no Acre inteiro. Então, como é que uma população inteira de um estado consegue alcançar esse profissional? A gente precisa capacitar a rede para poder abranger esse tratamento. Pode passar. E quando a gente olha para os hospitais, que é a principal entidade que acompanha esse paciente quando ele tem uma exacerbação, mais uma vez a gente nota que, ajustando para 100 mil habitantes, a gente vê um degradê ao contrário. região sudeste e sul com uma proporção paciente-hospital menor do que região norte e nordeste. Ou seja, a gente não dá para falar de causalidade, porque a gente está falando de dados globais, cada estado tem uma realidade, mas certamente aqueles estados que têm uma rede de atenção primária que é muito mais barato você atender e prevenir, acaba gastando mais porque o paciente complica e precisa tratar a nível hospitalar. Então, os custos associados a isso vão se amontoando. Pode passar. Isso se reflete na série histórica que a gente avaliou em relação ao número de internações. na primeira fileira ali em cima de dados, a gente tem um número de internações antes da pandemia. Então, notem que alguns estados se destacam negativamente, como o Rio Grande do Sul, Rondônia, Acre, Roraima, que é o que fica em cima, e depois da pandemia eles continuam destacados ruim, mas quais são as questões importantes associadas a isso? São justamente aqueles estados que têm carência de profissionais que podem apoiar e acompanhar esses pacientes. Então, isso traz um desafio de capilarizar, literalmente, o conhecimento de identificar precocemente e tratar essas pessoas, além de todos os desafios de acesso que a gente tem no SUS naturalmente. Pode passar. em relação à mortalidade, o cenário é muito parecido, porque uma vez que o paciente chega a exacerbar, a gente tem um quadro de saúde que é muito mais complexo, desmanejado, que é nível ambulatorial, tem um parâmetro, os doutores pneumologistas me lembrem, que quanto maior a taxa de internação desse paciente e reinternação ao longo da vida clínica dele, menor a sobrevivência a longo prazo. Então, como a gente notou nos estados que tem maior taxa de internação, a gente também nota aqui o maior taxa de mortalidade. E notem que na pandemia, o mapa que estava extremamente colorido, ele de repente fica mais clarinho. Quer dizer que a gente acabou com a DPOC na pandemia? Não. A gente teve uma crise de saúde que a gente teve que priorizar uma doença em favor da outra e os dados que a gente tem mostram, na verdade, que a mortalidade para quem precisou acessar o hospital durante a pandemia acabou aumentando por sobrecarga da rede de saúde, por complexidade dos casos, pela co-infecção por Covid-19, o que traz um desafio bastante importante. Pode passar, por favor. E, mais uma vez, quanto maior a internação, quanto maior os custos associados, maior o custo do sistema de saúde. Então, mais uma vez, reforçando a questão da prevenção como medida principal. Pode passar. Só na série de 2017 a 2022, a gente viu mais de 43 mil óbitos hospitalares no SUS, tá? É uma doença com uma taxa de mortalidade de 10%, ou seja, a cada 10 internações, uma pode terminar em óbito, é uma taxa muito triste, e isso representa anualmente, estimado, um valor de 510 milhões de reais somente com custos de internações no SUS, tá? Na NS, a gente nem olhou por conta do escopo desse trabalho, mas a gente tem um valor bastante significativo. E a média de internação são seis dias que a pessoa fica fora do trabalho por conta da DPOC, com uma média de 983 reais por pessoa, que, convenhamos, não representa a realidade, porque a gente sabe que a tabela do SUS está extremamente defasada, pelo menos há uma década, e o valor é certamente muito maior. Aqui, todo o valor que eu vou falar para vocês aqui hoje, considerem como um valor de, é pelo menos isso, mas certamente é muito maior por conta de algumas limitações que a gente tem no nosso sistema de saúde. Pode passar. Peço perdão, mas o gráfico acabou desformatando um pouco, mas a gente fez um vestido de opinião com algumas pacientes com DPOC aqui no país, com apoio das associações, como aqui, representadas pelo Dr. Gustavo. E aí, quando a gente nota das pessoas que têm DPOC, notem que 19% dos respondentes, um a cada cinco, vivem com DPOC há mais de duas décadas, então são pessoas que carregam um fardo de doença por um tempo muito longo. 65% dessas pessoas, duas em cada três, tiveram uma piora dos sintomas depois da pandemia, e aí tem também uma questão de que, assim, mulheres em geral buscam cuidado mais do que homens, e homens morrem mais do que mulheres por conta dessas doenças. E aqui, nossos respondentes são majoritariamente mulheres que relatam estarem mais engajadas e associadas ao tratamento da DPOC. Então é importante a gente também conseguir acolher esses homens e melhorar o cuidado para eles. Pode passar, por favor. Quando a gente olha para a Previdência, pode passar? Perdoe, perdão, esse gráfico foi no Word, aqui desformatou, mas aqui a curva de benefícios ativos por pessoas com DPOC por idade. Pode passar? Acho que tem uma animação, mas pode coisar. Mas 53% dos benefícios que são colocados por idade do beneficiário são pessoas em idade produtivamente ativa. Então não é uma doença de idoso, não é uma doença do senhorzinho que vai chegar a 70 anos, embora seja muito frequente a gente ver pessoas idosas com essa doença. São doenças que se manifestam em pessoas jovens que estariam trabalhando como qualquer um de nós aqui hoje e consequentemente saem da força de trabalho por conta dessa doença. Pode passar. Quando a gente olha para o benefício, talvez esteja pequeno para vocês lerem ali, a maioria esmagadora desses benefícios, quase 90%, são aposentadorias previdenciárias por invalidez. Então assim, eu chamo muita atenção à palavra invalidez, que a doença consegue causar uma debilitação tão grande dessa pessoa ao longo da vida dela, que ela é considerada inválida, que é uma palavra péssima, muito triste, por conta dessa doença que mais uma vez eu reenforço é completamente evitável. então o cenário são as pessoas que têm o atabagismo como doença causa principal e que saem da força de trabalho muito precocemente por conta de uma doença respiratória que é a DPAC. De maneira como eu falei, são aproximadamente 90% das pessoas que são aposentadas permanentemente, então assim, não é auxílio-doença, eu vou, mas volto, é aquele auxílio que a pessoa vai e nunca mais volta para a força de trabalho. São 20 mil pessoas no país inteiro atualmente que estão afastadas, essas 20 mil pessoas acumulam um total de 68 milhões e 256 dias de trabalho perdidos. É uma unidade de tempo meio abstrata, mas quando a gente considera que cada diário de trabalho custa em média ali uns 49 reais, considerando o salário mediano e considerando o valor por PIB uns 200 e poucos, representa um valor de 480 bilhões, desculpa, milhões de reais por ano com a DPAC. Então é um valor muito importante e isso não estou considerando os óbitos associados, que a pessoa nunca mais vai trabalhar porque faleceu e em média a pessoa que tem a DPAC se afasta da força de trabalho 9,35 anos antes do tempo habitual. Então, a gente considerando ali antes daquela mudança toda com a previdência de 65 anos, é uma pessoa que com 55 parou de trabalhar. Então, assim, é muito cedo, são pessoas que poderiam estar participando ativamente da vida e não parou de trabalhar porque, ah, não quero mais trabalhar, vou ficar cuidando da minha saúde. Não parou de trabalhar porque o INSS considerou inválido, então, assim, é uma pessoa que precisa de cuidados para poder viver a vida dela. Então, é muito triste e muito dramático. Pode passar. Mais uma vez, formatou, mas a gente perguntou aos nossos colegas aqui sobre a percepção dessas pessoas que têm DPAC sobre a vida delas profissional e 72% e 72% relataram que a vida delas profissional acabou por conta da DPAC. Elas tiveram que parar as atividades profissionais para poder cuidar da doença. 22% que estão trabalhando ainda não contam para os colegas de trabalho que têm doença, uma doença que a pessoa tende a ter vergonha porque, se ela cansa, ela pode estar parecendo que está fazendo um corpo mole e ela fica mal vista, então, ela tende a esconder isso no ambiente de trabalho. 32% tiveram, perdão, 58% tiveram fadiga ou falta de ar na última semana de trabalho e 86% delas relatam se sentir isoladas e têm medo de perder o emprego por conta da doença. Então, assim, existe toda uma perda que a gente está falando de números aqui, de previdência, afastamento, cifras, mas olha o sofrimento dessas pessoas que também têm essa doença. Pode passar, por favor. Pode passar? E aí, quando a gente fala sobre a produtividade em si, não só dos afastamentos, a gente tem que a DPOC, ela causa o absenteísmo de 6%, um trabalho que foi feito em 2014 e um presenteísmo de 17%. Isso é tão dramático e solto assim que a DPOC só perde no presenteísmo para doenças que são depressão, doenças de caráter mental e em absenteísmo só perde para câncer, praticamente. Então, assim, a gente está falando de uma doença que, mais uma vez, é desconhecida, a DPOC, mas que causa impactos bastante significativos. Pode passar? E qual é o ciclo de vida de um afastamento por DPOC? Pode passar? Tem uma animação. Quando uma pessoa trabalha, ela está executando as suas atividades profissionais, ela tem uma exercivação para o DPOC, o seguinte cenário acontece. Ela é encaminhada para um serviço hospitalar, ela é atendida e nesse momento de atendimento ela já fica afastada por uma quantidade de dias. Então, o trabalho que ela estaria executando, a contribuição social que ela estaria fazendo, deixa de fazer pelo período de internação que ela precisa ser, de fato, atendida. E aí, o que acontece nesse período? Primeiro, a gente tem os custos hospitalares diretos, aqueles 510 milhões que eu mencionei anteriormente, no agrupado acontece a cada uma das internações. Mas a gente também tem o afastamento ocupacional temporário. Pode apertar mais um? Se esse afastamento acontece por menos de 15 dias, o que que geralmente acontece? Ou meus colegas pegam hora extra, ou a minha equipe precisa botar alguém de outro setor e trabalhar naquele lugar ali para compensar a hora que foi perdida por conta desse afastamento evitável. Então, a pessoa, ela tem o custo de reposição salarial e também tem a perda de produtividade associada e tem um novo membro que não está tão azeitado quanto os membros anteriores da equipe. Quando você pode passar o próprio, quando esse afastamento ele perdura por mais de 15 dias, a gente tem não só a perda dessa pessoa a curto prazo, mas também a gente tem o uso do sistema de seguridade social e a reposição permanente dessa força de trabalho de um caráter mais permanente do que aquele período curto de internação. Então, isso acumulado vai fazendo aqueles impactos do DPOC que são muito importantes e que afetam as contas da sociedade como um todo. Pode passar. E aí, somando os pequenos valores que eu mencionei de internação, perda de produtividade associada ao afastamento, os custos hospitalares diretos e os óbitos precoces, pode passar? A gente estima que aproximadamente 196 mil dias foram perdidos por conta do DPOC e que a perda de produtividade associada à reposição salarial e associada a esses impactos pode chegar até 8,2 bilhões em toda a série histórica que a gente avaliou. Pode passar, por favor? Então, são mais ou menos ali 510 mil com custos diretos de saúde, 2,8 bilhões de reais anualmente com benefícios, a folha do INSS que ela só vai cada vez mais crescendo, 8,2 bilhões associados a essa perda de produtividade que pode dar um valor total de até 10,5 bilhões anuais por conta da DPOC. Então, assim, é uma cifra que, como ressaltando aqui, é uma doença claramente evitável se a gente tiver um esforço social importante e que poderia ser direcionado para outras soluções como educação, saúde no geral, saúde, segurança pública e assim por diante. Mas, além disso, pode passar um slide, a gente tem um custo pessoal que é intangível, são milhões de pessoas em sofrimento que a gente não precisaria deixar sofrer e que a gente pode cuidar de maneira melhor na sociedade. Pode passar. Então, resumindo o que eu falei no começo do slide, o que a gente perde quando a gente não cuida da DPOC? A gente perde muita coisa. A gente perde financeira, a gente perde social, a gente perde pessoas que estão presentes aqui com a gente e que não podem, de fato, participar da sociedade por conta de uma doença que é evitável e majoritariamente causada pelo tabagismo. Pode passar. E, assim, fechando a apresentação aqui hoje, a gente tem oportunidade única como Câmara de Saúde, como sociedade civil, médica e assim por diante, de olhar para essa doença e falar assim, olha, não é sobre só o pulmão, a gente está falando da sociedade. Então, vamos trabalhar juntos para conseguir melhorar esse cuidado da DPOC aqui no país. Então, obrigado aí mais uma vez a todos e passo a palavra para os nossos colegas discutirem também. Obrigado, Leon. Parabéns pela pesquisa. Realmente é impressionante o nível de detalhamento que ajuda a gente a esclarecer bastante o assunto. Passar a palavra agora para o meu amigo o doutor Rogério Rufino, pesquisador, professor pneumologista da UERJ, coordenador da Câmara Técnica de Pneumologia e Tisiologia do Conselho Regional de Medicina do Rio. E vai falar sobre conquistas e próximos passos no combate da sexta maior causa de morte do Rio de Janeiro. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Bom dia, deputada. Bom dia, deputado. Bom dia, meus amigos. professor Alexandre Pinto Cardoso, ele é ex-reitor da UFRJ, pneumologista dos melhores da América Latina, já que o Brasil tem a saúde como um dos pontos fortes da América Latina. Amiga Margarete Dau, como todo mundo já sabe. e eu fui o primeiro coordenador nacional do Consenso Brasileiro Doenças Pulmonares Obstrutivas Crônicas. Foi em 2000. E o que mudou de 2000 para 2023? O que mudou? Mudou absolutamente nada em mortalidade e hospitalização. Por quê? Porque a doença não se manifesta no momento que você faz o ato de suspender o tabagismo, que é a principal causa, 80% dos pacientes. Ela se manifesta 20 anos, 30 anos depois. Então, o que a gente faz agora, ela vai reverberar daqui a 20, 30 anos. Então, soma-se a isso o cigarro eletrônico. Soma-se. Porque já estamos somando a poluição ambiental, que agora ela é notória em todos os grandes centros. Então, o nosso protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da DPOC, do Ministério da Saúde, ele é excelente. Ele é melhor do que o consenso que são publicados anualmente internacionais. Ele é mais fácil de ser compreendido e ele é mais fácil de ser usado. Mas não é isso. Não é pela capacidade do Ministério da Saúde desenvolver grandes protocolos. não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de política pública mesmo. Não existe no Estado do Rio de Janeiro, no município da cidade do Rio de Janeiro, em quase nenhum município do Estado do Rio de Janeiro, uma política pública de conscientização frequente no ensino básico, ensino fundamental. Nós não assistimos nada na televisão de propagandas do governo, fora da época de campanha, que isso é um outro momento, mas nós estamos falando agora, de incentivo à suspensão do tabagismo, mas mais que do tabagismo, deixando claro para a população que assiste televisão agora é muito complexo porque tem TV aberta, TV fechada, tem gente que nem olha mais TV aberta. Então, isso, cabe aos comunicólogos entenderem isso, esse universo, e tentar auxiliar as políticas públicas. Então, o primeiro passo, nós conseguimos reduzir de 40% a 10% o número de tabagistas do Brasil, mas, como uma doença de 20, 30 anos, nós ainda estamos com alta taxa de hospitalização e mortalidade. E digo mais de câncer de pulmão, que está diretamente relacionado ao tabagismo. O cigarro eletrônico, ele é uma novidade, então, dentro da novidade, ele não é uma novidade protetora. Nunca foi, porque você inala uma quantidade de fumaça quente para vias aéreas. Já chimarrão, você bebe água quente, não é isso. Na verdade, você faz uma combustão e inala algumas substâncias que estão ali. A nicotina, a principal, por isso que deixa claramente a pessoa dependente e cada vez mais dependente, mas o que causa mesmo perplexidade é que, como vem uma alta quantidade de fumaça quente, com alguns produtos que ainda não são bem determinados, uma coisa que não existia, uma nova doença, que a gente chama de EVALI, em que o paciente entra em um senso respiratório, normalmente jovens, 16, 20 anos, que é a idade principal, e faz para o CTI, e alguns são entubados, e infelizmente alguns fazem o transplante de pulmão, que já é outra conversa que algum dia eu espero que vocês coloquem na pauta que o Rio de Janeiro tem que avançar, a Universidade Federal do Rio de Janeiro quer avançar muito nisso, como um Instituto Nacional de Cardiologia. Então, dentro desse receio de que a gente possa não só adicionar uma doença que pode ser letal para um jovem que nunca nem pensou que isso poderia acontecer, não acontece isso com o cigarro. Isso não acontece com o cigarro. Eu vou acabar aqui a fala para não ser eu coloquei 10 minutos para não ser muito chato. Então, falta um minutinho. Então, só para finalizar, nós não estamos fazendo uma medida protetora para agora. É para daqui a 20 anos. É para tentar mudar a curva de inflexão. Quando você faz isso, muitas pessoas não entendem. porque aquela visão temporal precoce realmente não afeta tanto. Mas, quando você vê daqui a 20 anos em que você pode ter, nós aqui e toda a comunidade, ter feito uma proposta que alterou a vida das pessoas para melhor, aí sim, uma proposta preventiva, ela é fundamental. Nós temos que ser a defesa intransigente contra o tabagismo, nós temos que ser a defesa intransigente contra a vacinação para essa população de idosos e que tem doença pulmonar obstrutiva crônica para prevenir as infecções que agrava e só vai não agravando. Então, a defesa é intransigente. A defesa não pactua com a mentira ou com a falsidade ou os falsos dados. É difícil falar isso, porque daqui a pouquinho vem uma porção de mensagem no seu e tudo quanto é lugar, te ofendendo de todas as formas, que é assim que funciona agora a rede social. Mas a defesa é intransigente, não tem volta. Contra o tabagismo, a política pública é boa no Brasil em relação a isso, falta só um pouco de organização principalmente conscientização e trabalhar não com a gente, trabalhar com a gente. A gente nunca fumou, tem que trabalhar com quem vai fumar, que são as crianças. A educação tem que ser pré-escolar e escolar. Então, é basicamente isso. Obrigado. Obrigado, professor Rogério. Queria registrar a presença do Alexandre Milagres, do Centro de Apoio aos Tabagistas e do também meu amigo Manuel Santos representando o Cosemes. Agora eu vou passar a palavra para o Gustavo Sanmartin, presidente da CDD, crônicos do dia a dia, mas vou pedir um milhão de desculpas para vocês e bastante envergonhado vou precisar me ausentar aqui para a reunião ao lado da CPI da Enel da Light, que foi convocada a meu pedido e eu fui avisado que está chegando a minha hora de usar a palavra lá. Então, vou correr lá para fazer o uso da palavra e tento retornar aqui para acompanhar o restante da reunião. Obrigado, gente. Vou passar a presidência à deputada Marta Rocha. Bom, então vamos ouvir o doutor Gustavo Sanmartin, presidente dos crônicos do dia a dia. Por favor. Obrigado, deputada. Bom dia, bom dia a todos que, assim como eu, compartilham de um direcionamento talvez anti-vape e é o que eu quero já deixar como grande mensagem para o deputado que também presidia até pouco. deputado Tandio Vieira. Acho que, num momento em que a nossa humanidade se encontra, algumas lutas não bastam você, de certa forma, não compactuar. Algumas lutas precisam que nós nos posicionemos contra. Eu arrisco dizer, trabalhando com o DPOC e por pessoas com o DPOC desde 2017, que esse combate à desinformação e a essa expressão popular que é o vape, ela, de certa forma, se assemelha ao que nós precisamos ser hoje na sociedade com a luta antirracista, com a luta antifeminista, antihomofóbica e, sim, antiveipe. Não basta mais, deputada. E aí, o meu grande encaminhamento é que você abrace todos esses dados que já foram apresentados. Ficar por último depois de tanta gente boa é uma competição dos melhores dados. Que bom fosse se a gente tivesse dados para lidar, sim, na pandemia. Na pandemia que nós não tínhamos dados e ficamos um pouco perdidos e aí ficamos à margem da ciência por um tempo e aí negacionistas e uma parte de uma sociedade negando imunizar um povo. Nós não estamos falando de pandemia mais, doutora Marta, deputada Marta. Nós estamos falando de algo que já se conhece e que foi criado pela mesma indústria que, até pouco tempo atrás, promovia grandes filmes. Casa Blanca, em 1942, era tão bonito ver o cigarro e como ele despertava o fetiche das pessoas. O cigarro era sensual. Em 1970, a gente começa a ver uma luta anti-tabagista e o que a indústria tabageira faz? Começa apagar para que atores com grande relevância naquele momento aparecessem fumando. Eu não estudei história no colégio para renegar o impacto de que estudar, sim, a história da nossa humanidade faz a gente olhar para frente e conduzir alguns cursos melhores do que a história já se mostrou. Não é possível que a mesma indústria que criou o cigarro, que é a indústria que vem patrocinando digital influencers para poder aparecer aí fumando e fazendo essa associação de que o vape é algo muito melhor que o cigarro. É a mesma indústria financiando. Não é possível que nós, nessa sala, não nos posicionemos contra o vape. Não se trata mais do meu querido amigo Leão, que desde 2019 já conduz, junto com a CDD, com o apoio da CDD, melhor dizendo, trabalhos incríveis de geração de dados. Não basta mais a gente apenas apresentar dados. Eu, só com os dados que todos apresentamos aqui, estou convencido de que não é bom, que é custoso, que onera muito mais do que traz recursos. Veja, nós estamos discutindo agora a taxação de grandes fortunas. Todo mundo fala disso, deputado. A gente vai trazer algo em torno de 20 bilhões. Consideremos que hoje nós gastamos quase 11 bilhões com esse impacto da DPOC. E aí eu trago um outro dado do site da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. A gente tem algo atualizado para o momento, porque esse dado era de 2017. Em 2017, nós tínhamos 2% de pessoas diagnosticadas aqui no Brasil com DPOC. Eu arrisco de dizer que hoje temos algo em torno de 5%. A verdade é que a própria sociedade traz, deveriam ser 15% pelo menos diagnosticados. Então, nós não estamos falando, quando a gente faz associação da DPOC, apenas daqueles que nós já sabemos que tem DPOC. Eu estou falando daquele triplo de pessoas que sequer sabe que tem DPOC, logo não trata, logo não aparece na pesquisa. Deputado, eu estou falando do cuidador. Eu, quando assumi o trabalho por DPOC, o Sr. Gilberto Pucca, que então presidia a Associação Brasileira de Pessoas com DPOC, ele já, com o seu oxigênio pelo seu apartamento, aquele apartamento cara de década de 70, que fez com que o Sr. Gilberto fosse um fumante assido, eu frequentava a casa do Sr. Gilberto duas vezes por semana e ia ajudar a planejar todo um trabalho de comunicação por DPOC. E aí eu via quem? Eu via a esposa do Sr. Gilberto, que teve que parar de trabalhar porque ele precisava ali. Tão cedo, com 40 e poucos anos, ele já precisava de ajuda. Onde está esse cuidador na nossa pesquisa? A pesquisa é maravilhosa porque é o que nós temos, mas a gente tem que olhar para o que nós não temos. Nós não temos um parlamento anti-vape. E é isso que eu direciono, deputado. Eu preciso, em nome de todos os pacientes diagnosticados ou não com DPOC, que V. Exª se posicione contra essa discussão. Que V. Exª mande um ofício para a Anvisa sustentando o pedido da sociedade brasileira que na semana que vem a doutora Margarete vai estar lá, de que não temos que abrir consulta pública. A nicotina é tão estimulante quanto a cocaína. A nicotina é tão estimulante quanto a cocaína. A gente não está fazendo consulta pública para falar se a gente libera ou não a cocaína. De certa forma, a gente mascara vícios sociais como se eles fossem aceitos pelo simples fato que a gente vê bastante. Quer dizer, então, se eu visse pessoas usando cocaína na rua, logo a gente tem que liberar a cocaína? Não é possível. A doutora Margarete, em nome de sociedade, professor Rogério, todos aqui apresentando os dados que apresentamos, não é possível que a gente ainda discuta a associação apenas do VAP e doenças. A gente tem que discutir o prejuízo social. A gente tem que se posicionar contra. Eu tinha organizado tantos dados, mas todos eles já foram apresentados aqui. Quem dera que na pandemia nós tivéssemos os dados que nós temos de DPOC, seguramente nós teríamos evitado milhares, se não milhões de mortos ao redor do mundo. Não façamos como nós fizemos durante a pandemia. Não reneguemos aos dados que nós já temos e estamos apresentando aqui de forma consistente. Deputado Tandie Vieira, deputada Marta Rocha, nós precisamos, meu único encaminhamento é que vocês se posicionem anti-vape. Nós não precisamos mais lidar com uma sociedade que não se posiciona anti-racismo, anti-homofobia. Nós precisamos que vocês sejam anti-vape. Esse é o meu comentário. Obrigada. Sim. Eu estava aqui refletindo quando o professor Rogério falou e o próprio doutor Gustavo. Eu voltei no tempo porque, na minha juventude, cada personalidade tinha um cigarro próprio para usar. Então, tinha o cigarro daqueles que eram mais audazes, tinha o cigarro daqueles que eram mais esportistas, tinha o cigarro daqueles que eram mais charmosos. Então, o poder da comunicação, o poder da propaganda é identificada determinadas pessoas com um tipo de cigarro. e tinha algo de charmoso de você ter um cigarro entre os seus dedos e fazer. Eu me lembro que isso surge também no momento em que as mulheres estão buscando novos espaços, a luta pela questão da liberdade sexual. Então, ter um cigarro era algo também que dava um certo empoderamento às mulheres nesse sentido. E aí foi preciso fazer o movimento contrário. Foi preciso ver numa caixa de cigarro aquelas fotos que nos chocavam tanto, mas que, de alguma maneira, impactou e, de alguma maneira, trouxe uma certa lucidez para esse debate. Por outro lado, ainda na fala do doutor Rogério, da própria doutora Margareth, a gente vê o quanto essa doença é silenciosa. E eu quero fazer um testemunho pessoal aqui. Eu perdi um irmão aos 57 anos com câncer de pulmão, 10 anos depois de ter parado de fumar. E só quem acompanhou, como foi o meu caso, até o final, até o seu último momento, a gente vê o quanto essa doença é cruel, o quanto essa doença é dolorosa. Então, acho que está na hora mesmo de a gente se posicionar. Acho que o deputado Tandes já fez aqui o primeiro encaminhamento, que é da Comissão de Saúde enviar um documento à Anvisa, dizendo da inadequação desse momento de fazer essa consulta. Acho, tinha cochichado aqui com o deputado Tandes, acho que a Comissão de Saúde podia pedir, como bem colocou aqui, logo na nossa primeira fala, o doutor Alexandre Pinto, acho que a gente poderia também estabelecer um contato aqui com a Polícia Civil. nós temos uma delegacia do consumidor, nós temos uma delegacia de crimes virtuais, trazer isso para dentro da agenda da Polícia Civil. Quando a doutora Margarete fala dos cigarros, dos cigarros contrabandeados, desse volume econômico que representa esse crime, a gente tem que entender que, por exemplo, no caso de roubo de carga, o produto que é mais subtraído em primeiro lugar é o cigarro e as pessoas não se assustem depois os medicamentos. E uma carga furtada de um medicamento ela não pode ser, ainda que recuperada, ela não pode ser usada novamente, porque a gente não sabe qual foi uma cadeia de proteção daquele medicamento. Então, acho que a gente também pode trazer isso e também falar um pouco com a Secretaria de Educação que é fato. Nós não temos nenhum projeto, embora a gente tenha até dentro das escolas, a gente tem algumas, nós temos lá na Polícia Civil um projeto papo de cabeça para falar com a garotada sobre o impacto da droga, mas a gente não fala com a garotada do impacto do cigarro, nem a gente fala com a garotada do impacto exatamente desse equipamento, então, acho que do DPO assim. Então, acho que isso é interessante e eu queria só indagar a Secretaria de Saúde, já que a Secretaria de Saúde se faz presente, se desejava fazer alguma consideração, e queria me permitir também aqui abrir também ao doutor Manuel Santos, do COSEMES, e também ao professor Alexandre Milagres. Então, nessa linha, indago a Secretaria de Saúde, se gostaria de fazer alguma consideração. Pode passar o microfone, por favor? Bom dia a todos, cumprimentando a deputada Marta Rocha, cumprimento toda a mesa, é um prazer estar aqui, esse tema tão relevante, eu gostaria de dizer que a Secretaria de Saúde, ela tem sim muitas iniciativas para esse enfrentamento, desde 2011, nós temos o plano de enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis, que vai estar, trata o tabagismo como um dos fatores de risco principais para o adoecimento, para a neoplasia, doença cardíaca, diabetes, doença respiratória crônica. Fazendo a conta, a gente tem em média 32 mil óbitos evitáveis em relação a essas doenças, e o tabagismo, ele seria responsável por 9.750, 30% do impacto direto do tabagismo nesses óbitos. Nós temos aqui, ao meu lado, tem o Samir, que é o meu gerente da coordenação do Programa Estadual de Tabagismo, que a gente tem em parceria com o Inca a capacitação dos profissionais de toda a rede de atenção à saúde, de todos os municípios, para que a gente consiga implantar esse programa de cessação do tabagismo. A nossa prevalência atual são 12% de pessoas acima de 18 anos que fumam. Então, a gente tem em torno no Estado do Rio de Janeiro 1,4 milhão de pessoas. Em relação ao Vapor, a prevalência do Vigitel é de 1,8%. Então, a gente tem 220 mil pessoas acima de 18 anos, não considero a criança e adolescente, que também estão expostas ao Vapor. Então, todo esse trabalho se demanda, acho que esse esforço aqui, que é um trabalho para todos, é que a gente possa realmente fazer uma campanha, porque a campanha que existe atualmente é uma campanha clandestina. Então, como nós, legislativo, executivo, vamos fazer uma campanha de enfrentamento em todas as ações municipais, nas ações estaduais, que a gente possa realmente alcançar esse público principal de crianças e adolescentes para que eles não cheguem a essa coisa que parece tão bacana que é o Vapor. Então, como é que a gente faz uma estratégia tão bacana para poder chegar a essas pessoas que têm uma publicidade totalmente clandestina e não conseguem mensurar esse risco, já que são 20, 30 anos para poder pensar que você vai adoecer. Então, nós temos o programa Saúde na Escola, também, que tem uma adesão de todos os municípios, que tem esse tema tabagismo, álcool e outras drogas, também a gente pode potencializar essa ação e a gente está no plano de saúde do Estado em 2024, 2027, essa ampliação das unidades de todos os municípios para que a gente possa enfrentar o tabagismo junto à atenção primária e à vigilância, que a gente esteja próximo onde a saúde acontece, que é no município. Muito obrigada e parabéns pelo evento. Doutora Heralda, eu queria fazer duas observações. Primeiro, pedir à senhora que faça o recorte, nós temos aqui no Estado do Rio de Janeiro agora, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social e que cada secretaria tem os seus compromissos a serem realizados. Então, mesmo na ausência do deputado Tândio, vou pedir à senhora que faça chegar à Comissão de Saúde alguma informação sobre esse projeto Saúde na Escola, que é algo interessante, para a gente entender como é que esse projeto foi pensado e o que a gente pode estar fazendo aqui enquanto Poder Legislativo. Porque, por exemplo, nós acabamos de discutir aqui a questão do orçamento e esse tema não apareceu como prioridade pela Secretaria de Saúde. E, talvez, se aparecesse como prioridade, a gente poderia ter feito algum aporte financeiro para discutir isso. Então, assim, que a gente leve para a Secretaria de Saúde esse nosso entendimento do quanto esse tema e o seu enfrentamento é prioritário. Esse é o primeiro ponto. Então, são os dois pontos que a gente possa receber na Comissão de Saúde dessa questão, como é esse projeto de saúde na escola e, dentro do planejamento estratégico feito pela Secretaria do PEDES, qual é o aporte que a Secretaria está fazendo aí e está pensando o enfrentamento dessa questão do veículo. Está bem? Então, muito obrigada. Então, doutor Manuel Santos, por favor. Doutora, pode contribuir, deve. Então, uma informação para que todos os senhores vejam qual é a disparidade da nossa luta, eu acabei de receber, hoje tem uma página inteira na Folha de São Paulo, que já fez um editorial, já outorgou ao presidente da Sindicatos, da Indústria Tabageira, colocar um editorial, que nós respondemos no Globo com uma página inteira, com um editorial contrário, a meu pedido, a direção do Globo, e hoje tem uma página inteira, cigarros eletrônicos, a importância de regulamentar e liberá-los. Uma página inteira da Folha de São Paulo de hoje. É desigual a nossa luta. Então, ou nós nos unimos no sentido de consciência da sociedade civil nesse aspecto, ou nós perdemos essa luta. E cabe aqui, de novo, o questionamento quem paga? Quem está pagando essa página? A BAT. É uma propaganda paga da BAT, da British Tobacco. Exatamente. A indústria do tabaco, que é quem produz vapors. diminui o número de fumantes, tem que inventar uma outra coisa para gerar dependente de picotina, dos quais a grande maioria vai voltar ao cigarro convencional depois. É só uma questão de tempo. Sem dúvida. Doutor Manuel Santos, por favor. Boa tarde a todas e todos. Acho que já estamos avançando a voz do meio-dia. É um prazer enorme. Eu, deputada, sempre a gente tem acompanhado as ações aqui do parlamento no sentido de estar prestigiando não só as questões ligadas à saúde, que a senhora teve sempre à frente, na Comissão de Saúde, na Câmara Técnica de Tuberculose. E, para nós, do COSEMES, é muito importante estarmos aqui participando dessa sessão, dessa audiência, até no sentido de estar levando toda essa problemática para os municípios. Acho que, socializando todas essas questões, quero parabenizar todas as pessoas que me antecederam aqui nas suas apresentações, principalmente da Firjan, que eu acho de fundamental e importante que a gente socialize essas... Não são dados, são informações, não é, Leão? E eu acho que isso tem, de alguma maneira, chegar aos municípios. em função da fala da doutora Margarete, é muito importante eu lembrar aqui, doutora Margarete, o desânimo que causou aquela audiência pública no Senado Federal, patrocinado pela senadora Tronick, não é? Isso. Isso. E, inclusive, que nós presenciamos ali ex-presidentes da... ex-diretores, ex-presidentes da Anvisa, defendendo a normatização, quando até na gestão deles havia sido já a normatização já realizada. Então, a gente vê o quanto que nós estamos desproporcionalmente em vantagens, em desvantagens, aí, no sentido de que nós temos que estar alertando a sociedade para essa situação. inclusive, naquela oportunidade, doutora Margarete, inventaram um nome até simpático para esses veículos, que é dispositivo eletrônico para fumantes, então, quer dizer, isso já abrando um pouco... Redução de danos. É. É um nome falso, reduzir danos. Pois é, redução de danos. Então, realmente é lamentável. Mas, queria trazer um outro problema aqui, deputada, que eu acho que faltou aqui para nós hoje aqui, que era a questão da vigilância sanitária. Eu acho que se é difícil no município do Rio de Janeiro, a gente está fiscalizando a venda, o uso desses dispositivos, imagina para as secretarias municipais do interior, que nós sabemos que a maioria das cidades do estado do Rio de Janeiro tem menos de 50 mil habitantes e, portanto, não tem ainda vigilância sanitária interiorizada, municipalizada. então, acho que nós temos que contar com a colaboração da vigilância, do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, no sentido de ter uma atuação mais objetiva das vigilâncias sanitárias dos municípios e do estado, com a colaboração da Anvisa, no sentido de estar mais próximo, já que eles têm o poder de polícia para poder estar proibindo, para poder estar aprisionando essas cargas ou essas bandejas que são oferecidas à população durante a noite, principalmente. Até na praia a gente vê isso sendo oferecido. Enfim, eu acho que nós estamos alguns metros da coordenação da Anvisa, que é responsável pelo tabaco aqui, a sede da coordenação é aqui no Rio de Janeiro, da Anvisa, é aqui na Avenida Rio Branco. Então, também, a gente não vê justificativa deles não estarem aqui presentes. Eu sei que eles estão se negando a participar, esperando aí uma decisão do dia primeiro, mas acho que a gente não pode terminar ou parar com uma ação da agência no sentido da disponibilidade de ajuda, de cooperação com os municípios, principalmente com as vigilâncias sanitárias dos municípios, para que seja feita efetivamente uma ação fiscalizatória no sentido da proibição e de cumprir o atual regulamento. Então, acho que seria o caso também de estar encaminhando, deputado, a coordenação do tabaco aqui da Anvisa, que se situa aqui no Rio de Janeiro, no sentido também de estar se posicionando como também a própria vigilância sanitária da Secretaria Estadual de Saúde, no sentido de aproximar essas vigilâncias dentro do que a gente entende como Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, para que essa ação fosse mais integrada e mais sistêmica. Muito obrigado. Obrigada, doutor Manuel. Eu queria pedir atenção à Secretaria da Comissão, exatamente para... Vou passar, doutor Alexandre. Exatamente para a gente ter atenção para esses ofícios a serem produzidos. Um, diretamente para a Anvisa, sobre o evento do dia 1º, e os outros dois, instando não só a Vigilância Sanitária, que hoje acho que está com a doutora Alexandre Kieppe, é isso? É, está com a doutora Ellen. Doutora Ellen. E aí até, no sentido de que a Vigilância Sanitária, o órgão da Secretaria de Saúde, informe a Comissão de Saúde quais as ações que têm sido desenvolvidas no enfrentamento do combate exatamente a esse dispositivo eletrônico. E pedindo também empenho e da Vigilância do Estado e também essa agência que é a agência coordenadora que se encontra aqui no Estado do Rio de Janeiro e que pertence à Anvisa. E aí, voltando aqui para a doutora Heralda, é possível a Secretaria de Saúde, através de seus dados estatísticos, nos dizer quais os municípios de maior incidência de doenças pulmonares? Porque aí a gente poderia sugerir que nesses municípios a fiscalização da Vigilância Sanitária fosse mais intensa, observando aí os dados estatísticos. É possível, sim. que a gente pode fazer esse levantamento e enviar à comissão. É. E aí, pedir aí à Secretaria da Comissão para, quando for fazer, pedir essas informações dos dados estatísticos e sugerindo que nesses locais onde tem uma maior incidência de doenças pulmonares que possam ser identificadas como uso desse dispositivo eletrônico, que a gente possa ter uma ação mais contundente da vigilância. E o doutor Alexandre Pinto pediu para fazer uma consideração. quase desisto, porque a senhora sintetizou tudo que eu gostaria de dizer. Porque eu acho que nós temos que sair daqui com uma proposta também concreta para o Estado do Rio de Janeiro. Então, a senhora tocou em pontos absolutamente importantes. Então, nós temos um aspecto que é a educação. nas nossas escolas, nas nossas escolas, ter um programa adequado atendendo essas nossas necessidades. Nós temos que atender aquele paciente, aquela pessoa que é tabagista, portanto, doente, e que quer abandonar o tabaco. E tem nos nossos centros de saúde, o Estado tem, para poder atender essa necessidade. Temos, por outro lado, a necessidade de ter o acesso à medicação para aquelas pessoas que estão doentes em minimizar a sua doença e evitar as suas internações e as suas acervações. É possível fazer isso. Por outro lado, também, é interessante que o Estado do Rio de Janeiro, independente das questões a nível federal, se transforme em um Estado livre do fumo, que a alerje, liderada pela senhora, pelo deputante, consiga fazer o Estado do Rio de Janeiro como exemplo, como exemplo de como enfrentar essa epidemia de tabagismo e essa nova questão que se avizinha. É interessante também, falamos aqui sobre a mídia, como que as pessoas vendiam cigarro em priscas eras e como agora fazem. As mídias sociais, é preciso que nós tenhamos engenhar para poder enfrentar essa questão cientificamente também, porque esse é um desafio muito forte. E o Estado comprar essa ideia em todos os seus livros. E um outro aspecto muito importante é o seguinte, eu quero fazer aqui uma comparação, o professor Rogério Rufino colocou isso muito bem. Nós estamos trabalhando com aspectos agora para atender o doente, para atender o tabagista e prevenir os riscos futuros. Há 30 anos, então, não sei se ele era vice-governador ou o que ele era, o Dacir Ribeiro falou o seguinte, se nós não construímos escolas agora, nós vamos construir cadeias no futuro. O professor Rogério colocou essa questão. Nós temos que fazer uma iniciativa agora para que daqui a 20 anos nós não tenhamos essa prevalência de DPOC que temos aqui. Então, essa é uma política de Estado de longo alcance e que deve ser incorporada por todos nós. Nós precisamos, diagnóstico, nós temos muitos, podemos abordar dessa ou daquela maneira, podemos abordar aqui, lá, na feira, como é que acontece. Sabemos o que vai acontecer, vamos até tabular esses dados, diagnóstico está feito. O que nós precisamos é de políticas capazes de corrigir. Se a articulação que a senhora propõe e a vigilância sanitária, a polícia civil forem a Dias Ferreira, vai ter lá bastante trabalho. Mas temos que fazer, organizar, deputada, organizar, articular os serviços que nós dispomos e colocá-los à disposição da sociedade. É um dever nosso fazer isso. Nós trazemos as informações, mas essa capacidade de modificar a realidade são da nossa categoria política. É o que eu penso, acho que nós poderíamos sair daqui com esse avanço nessa direção. Obrigado. Obrigada, senhor, pela sua contribuição. Eu vou passar para o doutor Alexandre Milagres para fazer uma saudação, que é do Centro de Apoio ao Tabagista. Em seguida, vou abrir aqui para o doutor Rogério e para a doutora Margareth, caso queiram fazer suas considerações finais. Doutor Bergchandre. Agradeço a oportunidade e aproveito também para parabenizá-la pelo papel que a senhora tem exercido aqui no legislativo do nosso Estado. para quem não sabe, a deputada Marta Rocha é a presidente da Frente Parlamentar da Tuberculose, HIV e AIDS, HIV e diabetes aqui da Alerje. Eu, inclusive, tenho intercedido solicitando que ela associe o tabagismo a essa frente, porque é mais uma frente de luta. Por outro lado, já agradeci pessoalmente, vim aqui agradecer pessoalmente no seu gabinete o fato da senhora ter estadualizado a nossa lei municipal que criou o dia 11 de outubro como dia agora estadual de conscientização de crianças e adolescentes para os riscos do tabagismo. Então, desde 2022, essa lei já faz parte do calendário oficial do nosso Estado. Existe um ditado popular, aliás, acrescento que também tenho solicitado a sua atenção para a gente também estadualizar o dia municipal da DPOC, que no município do Rio de Janeiro nós já temos a data e eu queria estadualizá-la também para que a gente possa levar essa questão para o Estado inteiro. Existe um ditado popular que diz que o diabo ele não é sábio por ser o diabo, mas por ser velho. Então, eu me enquadro nessa situação. Eu me formei em dezembro, vai fazer 45 anos. E eu estudo tabaco desde que eu estava no quarto ano de medicina, ou seja, vou fazer 47 anos. e eu já ouvi essa ação da indústria do tabaco, ela não é nova. Ela já perdeu clientes antes, perdeu consumidores antes, na década de 50, perdeu na década de 70 e está perdendo agora. Na década de 50, eles inventaram os filtros e hoje a gente sabe que os filtros são prejudiciais e não benéficos. Na década de 70, inventaram cigarros com teores menores de substâncias, chamados baixos teores ou então chamados de lights. Nós sabemos também que isso foi um prejuízo para a população porque as pessoas ao receberem menos nicotina ou fumavam mais ou tragavam mais forte ou então prendiam por mais tempo a fumaça dentro dos pulmões. Então, o dispositivo eletrônico é só mais uma novidade para quem está perdendo do consumidor. Então, a gente tem que lembrar que por ano o mundo está perdendo hoje em torno de 9 milhões de pessoas porque morrem. A gente, às vezes, diz que o mundo está consumindo menos tabaco por tudo que nós temos feito, mas parte do que a indústria está perdendo não é porque o nosso trabalho é bom, é porque as pessoas morrem. Morreram no século 20, 100 milhões milhões de pessoas e espera-se que morram um bilhão de pessoas se a gente não reverter o estado atual no século XXI. A OMS tem uma conta de que, para cada morte, nós estamos próximos de 9 milhões, nós temos 20 vezes mais um número de adoentados graves, o que daria 180 milhões de pessoas se adoentam gravemente pelo uso do tabaco e, obviamente, eu não estou dizendo que se adoentem, se adoentam um número muito maior. A OMS diz que se adoenta gravemente 20 vezes mais do que morrem, ou seja, 180 milhões de pessoas, que são também pessoas que param de fumar em sua grande maioria, não por uma opção, mas por não conseguirem fumar mais pelas suas molestias. Então, na verdade, nós temos que denunciar a indústria. Nos Estados Unidos, que é a sede da maioria delas, eles têm sido processados. O primeiro processo da década de 90 fez a indústria pagar quase 2 trilhões de reais em indenização para alguns estados americanos, não todos. 2 trilhões de reais foram em torno de 380 bilhões de dólares. E aqui a indústria passa batido. Praticamente nunca foi condenada por nada, pelo menos que eu saiba e eu estudo bastante. E, para finalizar, eu queria solicitar a todos nós que tenhamos muito cuidado, porque, às vezes, a nossa fala fortalece a posição da indústria. Nós temos repetidamente dito que a gente encontra cigarro eletrônico em qualquer lugar. Nós temos que ter cuidado, porque é isso que a indústria está utilizando para defender que se regulamente, o que já é regulamentado, enfim, mas esse é o discurso. Eu estudo pontos de venda de cigarro há mais ou menos uns 20 e poucos anos. O último levantamento que eu fiz, setembro de 2023, nós temos no Estado do Rio de Janeiro apenas 3.500 bancas de jornais e revistas, que estão deixando de ser bancas de jornais e revistas e estão se transformando em lojas de conveniência para vender açúcar, álcool e tabaco. 3.500, só no município do Rio de Janeiro são mais de 2.000 bancas de jornais e revistas. Estão ávidos, esses proprietários estão ávidos para que a regulamentação libere os cigarros eletrônicos, porque todas elas vão vender cigarros eletrônicos. Como todas vendem cigarro, como todas vendem cigarros avarejo, que é outra pesquisa que eu faço, porque desde 1997 não é permitido por lei federal vender cigarro avarejo. Há um real a unidade. Criança compra, criança tem um real para comprar. Então, nós temos que ter muito cuidado à escala que nós estamos hoje vivendo de consumo de dispositivo eletrônico é uma escala mínima, mínima. Se nós liberarmos os dispositivos para serem vendidos, essa escala vai quintuplicar, vai se transformar efetivamente numa escala incalculável, com um agravante. Eu fiz um vídeo recente apenas com fotografias das lojas que vendem dispositivos eletrônicos nos Estados Unidos e na Europa. Apenas fotografias que eu pensei em coisa de meia hora no Google. fiz um vídeo de cinco minutos com mais ou menos umas cinquenta fotografias. As lojas são específicas para vender dispositivo eletrônico. Hoje em dia, os cigarros são vendidos num desprezinho simples em cima das caixas dos estabelecimentos. Esse dispositivo dá um tanto lucro que vão passar a ser vendidos em lojas exclusivamente com esse objetivo. São lojas em que todas as paredes são revestidas por prateleiras com aditivos e dispositivos diferentes. No mercado americano hoje, existem 15 mil aditivos de sabor e de aroma diferentes. 15 mil. E nós sabemos que uma substância quando mistura-se com outra e é aquecida essa mistura, podem gerar outras substâncias que nós não temos a menor condição de saber que substâncias serão essas. E a indústria alega que as pessoas precisam saber o que estão consumindo. A indústria que nos Estados Unidos está sendo condenada e reiteradamente condenada por fraude tem a pachorra de querer convencer a população que a sua pretensão é de defesa do consumidor brasileiro. por isso que ela quer que entre o dispositivo e nada acontece. A gente não pode tratar a indústria do tabaco como se fosse parceira da saúde pública. Ela não pode interferir sobre as políticas públicas do nosso país. Então, é isso. Obrigada, doutor Alexandre. Eu vou abrir para o doutor Rogério para as suas considerações finais, em seguida para a doutora Margarete. Indago o doutor Alexandre se deseja fazer uso da pão. Doutor Rogério, por favor. São meio-dia e 21, vou terminar em três minutos. O desafio é enorme porque eu fui eleito diretor da faculdade de medicina da UERJ em 2024 a começo. 26% dos alunos de medicina experimentaram o cigarro eletrônico. Parece que há uma taxa de vários trabalhos demonstrando isso. Então, o aluno de medicina, em princípio, ele sabe o malefício de um cigarro, até porque ele é estimulado a estudar sobre isso. Então, imagina uma pessoa que não tem nenhum acesso. Então, eu acho excelente as campanhas, é que tem que entrar com a Secretaria de Educação para ser bem qualificada nessas campanhas, e elas devem. Claro que o cigarro é uma das áreas que vocês atuam, mas acho que a gente tem que atuar no pré-escolar e no escolar e treinar os professores, capacitar os professores. Não adianta chamar um pneumologista para ir lá um dia. Tem que ser todo o corpo docente, ele tem que estar preparado, e isso é muito difícil, demanda recurso, como foi bem dito. Primeiro, eu parabenizo a vocês por esse evento. Falar em saúde pública significa falar em vida. Todos nós vivemos na época da COVID. A saúde pública no Brasil, apesar de ter sido muito bombardeada, ela tinha uma estrutura e conseguiu sobreviver. Felizmente. Obrigado. e viva o SUS. Doutora Margarente. Muito obrigada, deputada Marta Rocha. Agradeço mais uma vez em nome de todos os nossos colegas. E queria lembrar, deputada, que o papel que a Anvisa, nós vigiamos muito a nossa agência regulatória, mas nós também nos orgulhamos muito dela quando, durante a pandemia, teve um papel, sem dúvida nenhuma, muito aliado ao que havia de melhor em termos de evidências científicas para questões ligadas à pandemia da COVID-19. E eu quero dizer a vocês, e talvez não tenha dado esse dado, que o relatório da Anvisa, que foi assinado pela doutora Glória Latuf, que é a relatora do relatório da Anvisa, de 332 páginas que nós tivemos acesso, é absolutamente demolidor. Se nós levarmos a sério, ela mostra com as evidências mais bem analisadas que é uma relação custo-benefício. você não precisa ser um PHD em economia da saúde para entender que qualquer argumento de que aumenta emprego, gera imposto, etc., ele é menor do que o dano causado à saúde. E, além disso, como aludiu o Alexandre, milagres, nós ainda temos, deputada, um percentual relativamente pequeno de usuários no Brasil, de cerca de 2 milhões de jovens, etc. Isso, em relação a outros países, é menor. Se nós liberarmos isso, essa legião a qual eu me refiro de novos dependentes e doentes, muitas décadas antes daquela idade em que se faz as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, nós estaremos, sem dúvida nenhuma, dando aval a uma mortalidade daqui a algum tempo muito maior nessas crianças e jovens. lembrando que, nesse momento em que nós aqui estamos nessa sala, tem uma criança de 12 anos em coma no Reino Unido, internada já há várias semanas, tem filmes na internet no Brasil de criança de 5 anos fumando um cigarro eletrônico e a mãe achando graça, provavelmente de maneira inocente. Então, nós precisamos, sem dúvida, entrar nas escolas de maneira bastante propositiva, fazer com que essa fiscalização se faça de maneira absoluta e nós, do ponto de vista da SBPT, nós vamos manter a nossa posição, entendendo que o papel que a Anvisa fez até o momento é a nosso juízo irretocável. Muito obrigada pela atenção. Bom, eu quero indagar os demais expositores se desejam fazer alguma consideração. Doutor Samir. Sou doutor, não, mas estou aí para colaborar. Eu achei a... Agradeço muito ao doutor Alexandre porque ele realmente conseguiu traduzir exatamente o que eu gostaria de dizer. Vou só cumprimentar um pouquinho alguns pontos na visão do SUS, que eu trabalho com o programa também no SUS há muitos anos. E aqui eu agradeço a oportunidade de estar aqui. É raro, esses momentos são muito especiais. Então, o que acontece? Tem um estudo muito importante para a gente, que a gente usa base para difundir o programa, que é o custo e o impacto do tabaco no Brasil. É um paper muito simples que a Irada pode até encaminhar para vocês, que vale a pena muito a divulgar. E assim, relacionando o que o tabaco gera no Brasil em termos de custos e mortes. 13% de todas as mortes do país é causado pelo tabaco. É muito grande o impacto. E se a gente pegar a questão, ah, mas o tabaco gera impostos, vamos pensar por esse lado, mas o que se arrecada com impostos é ínfimo em relação ao custo que é gerado. Então, por exemplo, a gente arrecada aqui em torno de 13 bilhões de impostos, mas se gasta 125 bilhões para tratar as doenças de quem fuma. A conta não fecha. Se a gente pegar esses 125 bilhões, são 50 bilhões direto, de custo direto no SUS. Então, assim, é uma bolha que a gente enfrenta os desafios no SUS. Aqui eu estou ouvindo um profissional técnico. O que a gente enfrenta? A gente enfrenta unidades que não têm as condições ideais, muitas rotatividades de profissionais, a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta. Então, assim, a gente tem uma capacidade de tratamento, mas a demanda também é muito maior. Então, aqui eu também gostaria de falar da demanda. Por exemplo, a gente tem aqui um estudo básico que a gente pega os percentuais da Pesquisa Nacional de Saúde. Então, aqui uma continha de pão para simplificar, para não ficar falando muito dado técnico, a gente tem em torno aqui do nosso estado de 14 milhões de pessoas, assim, acima de 15 anos, que é o nosso público-alvo aqui de atendimento no SUS. A gente tem em torno de 1 milhão e 600 mil fumantes a partir daí, com o cálculo da prevalência de 12%. Desse percentual, 45% tenta parar de fumar nos últimos 12 meses, ou seja, a gente está falando de 770 mil fumantes que tentam parar de fumar a cada ano. Desses 770 mil, em torno de 125 mil buscam ajuda para parar de fumar. Só que no SUS a gente consegue atender hoje em torno de 25 a 30 mil. Então, ou seja, a gente não consegue nem atender a demanda de quem está buscando ajuda para parar. Claro que nem todos esses que buscam vão no SUS, mas a grande maioria é dependente do SUS. Então, assim, a gente não consegue atender. Então, além de ampliar muito o programa de tratamento, a gente também tem que trabalhar horrores na parte da prevenção. Porque, como a doutora Margareth trouxe, a indústria tinha um público consumidor de 35%, mais ou menos, na década de 80. Hoje caiu para 9, 10% da população. E toda essa estratégia do cigarro eletrônico é para construir novamente uma geração de dependentes à nicotina, porque o mercado é da nicotina. Então, a gente tem que entender que a gente tem que ter estratégias modernas, inovadoras, articuladas, porque a gente fica ali na saúde tentando fazer a nossa prevenção, articula ali com a educação, ações muito limitadas, mas a gente depende também de uma grande ação governamental. Então, por exemplo, em 2009, a gente teve a nossa lei estadual de ambiente livre de fumo, que foi a lei 5.517. A gente fez uma grande campanha estruturada, participou de diversos setores e a gente vê que a lei pegou. Então, o que está sendo construído hoje? Que o cigarro eletrônico é uma moda legal, é uma coisa descontraída, para os jovens eles estão achando o máximo, que é uma coisa tecnológica, tem centenas de milhares de sabores. Então, a gente tem que entender que o foco deles não é resfumante, é criar uma nova geração de fumantes, que quanto mais novo eles vão ter um consumidor para a vida inteira. Qual produto que você tem que a pessoa se vici e vai consumir aquilo por 40, 50 anos? Então, o que a gente está enfrentando, não é, doutor Alexandre? Então, obrigado pela sua fala que realmente foi o ponto que eu queria trazer. Então, a gente tem um trabalho aqui no SUS, a gente tem um programa que funciona na grande maioria dos municípios, dos 92 municípios, a gente tem 82 municípios com programa implantado, sendo com 72 do lado atual que já conseguem tratar. Então, o programa está difundido na rede, claro que a gente tem que melhorar e evoluir, mas a gente tem que trazer estratégias articuladas com diversos setores de comunicação, mídia, todas as esferas para realmente a gente poder tirar essa imagem que é uma coisa legal, divertida, descolada, com saborzinho daquilo, como se fosse uma coisa boa, porque, infelizmente, a garotada está nessa. Então, desculpa aí se eu... Não, foi muito bom, doutor Samir. Muito obrigada. Pensar aí numa linguagem jovem, para pretender, para alcançar esse público. Eu vou me permitir também a conversar com o deputado Tandes para que todos os organismos que estão presentes nessa audiência recebam notícias sobre as providências que nós vamos adotar pela comissão para que a gente possa dar um feedback tão importante dessa audiência. Então, nada mais havendo a tratar, eu quero, mais uma vez, agradecer a oportunidade de recebê-los aqui. O deputado Tandes pede desculpas, mas é integrante da CPI que trata aqui dessa questão dos serviços de delegado. e está, então, nessa audiência pública sobre a Enel e a Light. E eu queria, com a autorização e mesmo com a ausência dele, pedir para todos virem aqui à frente para a gente poder tirar uma foto para essa comissão de saúde divulgar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência, agradecendo a todas e todos que nos acompanham pela TV Alérgico. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto